Olha o que eu trouxe para vocês a receita de hoje. Gente, é um pudim de leite de coco versão low carb. E isso que está por cima aqui, salpicado, por cima do pudim, é coco ralado sem açúcar. Pessoal, pense num pudim fácil, rápido, delicioso que fica. Olha só, eu vou mostrar para vocês, vou tirar um pedacinho aqui, para vocês terem noção do que eu estou falando. Pessoal, é divino isso aqui. Simplesmente delicioso. E você que está com restrição de açúcar, você que é diabético, você que quer perder peso, não tem problema algum você comer esse pudim aqui. Claro, tudo com moderação, mas não vai te fazer mal, porque ele é low carb. Olha isso, que maravilha que fica. Ele fica super fofinho, massa leve, tranquilo, tranquilo. E você, está chegando agora aqui no canal? Então, eu sou Antônia Moreira. De antemão, gente, dou todas as boas-vindas, tá? Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo meu no canal, tá bom? E sinta-se à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Faça essa receita na sua casa aí, que você vai amar, tá joia? Vamos lá para a melhor parte, que é experimentar. Pessoal, o que é isso? Sobremesa perfeita, para qualquer ocasião, qualquer dia que você quiser fazer essa receita, fique à vontade para fazer, vai dar muito, 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 muitíssimo certo. Tá joia? Agora, vamos correr lá e começar essa maravilha de receita? Como eu disse, esse pudim é muito fácil de fazer. Aqui no liquidificador, vamos colocar todos os ingredientes e vai estar pronto. Para começar, eu vou colocar uma gelatina sem sabor, dissolvida conforme a instrução que está na embalagem. Uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de coco ralado sem açúcar, porque a nossa receita é low carb. 200 ml de leite de coco, esse leite de coco fui eu mesma quem fiz. E aqui no canal, já tem receita ensinando a fazer. Pode ir lá, fazer que vai dar muito certo. Por último, eu vou utilizar 4 colheres de sopa de adoçante. Você pode utilizar também o açúcar culinário, que dá muito certo. Agora, basta bater por apenas 2 minutinhos e nossa massa vai estar super pronta. Massa pronta. Eu vou mostrar como ela fica. Ela fica bem assim, ó. Tá vendo? Líquida, líquida. Eu tenho essa forminha aqui na minha casa. Eu untei com manteiga. Mas você pode juntar também com óleo de coco, que vai dar muito certo na hora de desenformar. Se você não tem dessa forminha aí na sua casa, não tem problema. Pode utilizar aquelas forminhas pra pudim, que tem um furinho no meio, vai dar muito certo. Então, agora é só transferir toda a minha massa pra forminha. Vou utilizar o lambedor pra não desperdiçar nada da nossa massa. Pronto! Vamos dar aquela tradicional batidinha aqui, né? Pra tirar todas as bolhas. Pronto! Aí, pessoal, pode usar um papel filme pra tampar. Eu vou utilizar a tampinha da própria forma. Agora, é somente levar à geladeira por 3 a 4 horas, que ele vai estar bem consistente, durinho. Vai estar pronto pra gente saborear. Vou levar lá e já já eu volto. Combinado? Então, pessoal, já se passaram 3 horas na geladeira. Agora é a hora da gente verificar como ficou o nosso pudim. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Ele na forminha, tá? Já tá durinho, consistente. Agora, vamos virar a forminha. Perfeito! Olha que bonito fica! É super fácil mesmo de fazer, super rápido, tá? E fica extremamente delicioso. E eu vou ficando por aqui, mas a gente tem um encontro no próximo vídeo. Combinado? Tchau, tchau!